O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. 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 Beto Esportivo, Beto Esportivo Atire o que o pano, atire o que o pano Atire o que o pano Terni para Caibu Edward, Charlie, Juliet 01, 18 01, 18 Atire o pano Atire o pano Tucão da Itabu Tucão da Itabu Tucão da Itabu Pada 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 15 Tire 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 Vamos lá. Boaíba, Agia! Boaíba, Agia! Boaíba! Boaíba, Agia! Boaíba, Agia! Boaíba, Agia! Boaíba, Agia! Boaíba, Agia! Boaíba! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.